Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! Ter um gerador de energia em casa é uma forma eficiente de evitar os transtornos causados por quedas de eletricidade. Situações de interrupção no fornecimento podem gerar desconforto e até prejuízos significativos. Uma das principais dúvidas é sobre qual tipo de gerador escolher, gasolina ou diesel. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, entender essas diferenças é essencial para fazer uma compra acertada. Além disso, o dimensionamento da potência também é um fator crucial na escolha do gerador ideal para sua residência. Aparelhos simples, como chuveiros, lâmpadas, sanduicheiras e secadores de cabelo, consomem energia de acordo com sua potência em watts. Esse valor geralmente está no manual ou em uma etiqueta no aparelho. Basta anotá-los para fazer os cálculos. Já os equipamentos com motores ou reatores, como batedeiras, furadeiras e liquidificadores, têm picos de consumo. Nesses casos, multiplique a potência em watts por 4. Depois, some o consumo total e adicione uma margem de 20% para garantir segurança. Desta forma selecionamos os melhores do mercado. Confira! O primeiro colocado é o gerador de energia B4T1300, da Branco. Com uma autonomia de 6,6 horas, com apenas 50% de carga, este modelo é uma excelente escolha para quem busca um modelo prático, e com configurações interessantes. Ideal para o uso do dia-a-dia, devido a sua duração e bom desempenho, ele é leve e altamente eficiente. Um diferencial, é seu baixo ruído, e um gasto de combustível abaixo de outros modelos. É uma ótima escolha para chácaras e fazendas. Potências nominal e de energia máxima de 1,1 kV e 1,3 kV. O gerador também vem equipado com plugue principal e controle de tensão por capacitor para facilitar ainda mais a sua utilização e o seu dia-a-dia. Por fim, vale destacar que ele vem com um satisfatório tanque de 5 litros, que rende muitas horas de utilização. O segundo colocado, é o gerador a gasolina GG V1000, da Vonder. Este é um dos produtos mais acessíveis do mercado. Com 1,0 kV de potência máxima, é um dos melhores geradores para quem não necessita de demandas muito altas de energia elétrica. Com excelente custo-benefício, o gerador é compacto, leve, com baixo nível de ruído e, além disso, oferece até 7 horas de autonomia. Um gerador de energia silencioso, perfeito para suprir as demandas da sua residência, de forma prática e sem incomodar durante seu funcionamento. Ideal para camping, chácaras, comércios, casas, entre outros estabelecimentos. É indicado para ligar lâmpadas, ferramentas elétricas, geladeiras e até computadores, pois conta com AVR. O terceiro colocado, é o gerador a gasolina VG3600S, da Vulcan 30. Este é uma ótima opção para sua casa ou comércio. Possui partida manual, e seu motor a gasolina de 4 tempos, garante autonomia de até 9 horas, aproximadamente. A potência de até 2.900 watts, é ideal para fornecer energia elétrica em diversas ocasiões e locais. Conta com regulador AVR, que proporciona maior segurança contra oscilações de tensão. Assim, você pode ligar até equipamentos mais sensíveis, como uma televisão, um laptop ou computador que usa para trabalhar. Super robusto e completo, com 7 HP de potência, é um gerador de energia gasolina para uso profissional e doméstico. Com um nível de ruído de 110 dB, pode não ser a melhor escolha para quem busca um equipamento mais silencioso. O quarto colocado, é o gerador de energia a gasolina portátil, GT950 AGA, da Tecna. O modelo é abastecido a gasolina, e oferece uma tensão de 220 volts. Sua potência máxima é de 1,75 kW, mantendo o modelo na média da categoria. Sua vantagem é seu ruído baixo, de 61 dB, medido a 7 metros de distância, e sua certificação de segurança emitida pelo Inmetro. O quinto colocado, é o gerador diesel, VGE 3600D, da Vulcan Trent. Para quem busca um modelo de alta potência, este é uma boa opção. Indicado para acampamentos, sítios, carros de som, ferramentas elétricas, em geral, e outras aplicações residenciais ou comerciais. Sua autonomia é de até 12 horas, e meia, com consumo aproximado de 1,2 litro por hora. Conta com partida manual, e é um gerador de 3,3 kV, de potência nominal, e 3,6 kV, 3,6 kV, na máxima. É equipado com sistema VR, para regulagem da tensão. O modelo se destaca por sua autonomia, e por contar com um sistema simples de utilização. Esse gerador é fácil de usar, pois conta com ferramentas de rápido entendimento, com informações claras, tornando sua operação bastante intuitiva. O sexto colocado, é o gerador de energia a gasolina, TG950TH, da Toyama. Este é uma opção eficiente para uso ocasional. Equipado com corrente alternada, o modelo apresenta um motor de pistão de ignição por centelha, funcionando a gasolina. Seu motor de dois tempos, possui 63 cilindradas, é monocilíndrico, refrigerado a ar e conta com partida manual. Além disso, o gerador inclui um alternador síncrono monofásico, operando em 110 volts, com dois polos e uma potência máxima de 0,85 kW. Outro diferencial são as escovas do tipo Brulis, que proporcionam maior durabilidade e eficiência. Para facilitar a utilização, o modelo possui uma regulação de tensão. Obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo!